Oi, 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 oi Oi, 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 o Ai, o que é o rúquenho que trôs? Ai, nós na este futebol Pregumbrávamos tudo por favor Ai, dá-dum, dá-dum, oi, da Ai, dá-dum, dá-dum, oi, oi Oí, dá-dum, dá-dum, oi, da Oi, 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 oi Oí, что такое, я не знаю Oí, да ни улыбки, ни смешка Oí, το besnaуется прямая O zelhinha a raiva. O dá-a-dum, dá-a, dá-a! O dá-a-dum, dá-a, dá-a! O dá-a-dum, dá-a, dá-a, dá-a! O que é que se forçou? O que é que é um problema? O que é que você forçou? O que é que você forçou? Dê-me, irmão, menor. MUM MUM Abertura